Diante dos pedidos dos torcedores, a nossa reportagem vai conversar com o Marcelo Cabef, que colabora com a base da Napolina. Eu sou o Matheus Souza, thank you pela audiência. Entrevistas na Napolina, hoje estou aqui com um dos homens que ajuda a comandar a base da chata, Marcelo Cabef. Ele aceitou conversar conosco, antes ainda não tinha se apresentado à imprensa. Está aqui no clube há um bom tempo, vai contar para a gente há quanto tempo também. E eu já pergunto, quem é Marcelo Cabef? O que faz a organização Cabef nos clubes, onde ele já passou? E o que faz aqui na Napolina? Boa noite Matheus, é um prazer estar falando com você. A Cabef está implantada aqui na Napolina desde o mês de setembro. A gente chegou aqui para fazer uma parceria, formalizar uma parceria com a Napolina. E chegamos aqui em setembro. E a nossa participação na Napolina, como no Brasil e em São Paulo, é a gente trazer uma logística para o clube. Então, qual que é a primeira impressão que a gente analisa de um clube? Qual a estrutura que o clube tem? Então, logo que nós chegamos aqui, nós percebemos que a gente não tinha um clube, um ônibus, aliás. A gente não tinha um ônibus para transportar os meninos da base para os jogos. Nós não tínhamos uma ambulância para permanecer aqui no clube. Que é uma ambulância que é necessária, porque treinos todo dia. situações de meninos serem lesionados, enfim. Então, de princípio, a primeira coisa que eu cheguei aqui e vi é que isso não tínhamos aqui no clube. Então, nós já providenciamos um ônibus, mandamos pintar o ônibus na cor do clube, alusiva ao clube. E já começamos trazendo uma situação de conforto para os atletas e para o clube. E também, toda a situação aqui, se algum atleta precisar de uma cirurgia, igual já está acontecendo, a KBF é responsável por fazer essa cirurgia nesse atleta. Então, nós já temos atletas agora dia 25, inclusive, está sendo operada em Anaraquara. Enfim, a KBF, ela dá um conforto para o clube. Ela traz recursos para o clube, recursos humanos, funcionários, um marketing para esse clube. Esse clube vai ser visionado agora no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas, onde a gente já tem o nosso trabalho. Então, qual que é a situação? A gente chega no clube, a gente verifica quais são as necessidades do clube e a gente dá essa logística para o clube trabalhar, para dar o conforto para o jogador e conforto também para uma situação de estrutura para esse atleta que vai estar vindo aqui para a Napolina. E também, agraciando a própria torcida da Napolina, porque hoje é difícil um clube que tenha um CT igual a Napolina tem e essa é a estrutura que nós estamos trazendo aqui para o clube. E fala para a gente quais as necessidades que a KBF supriu e realizou de melhorias na Associação Atlética Napolina nesse tempo que está aqui. Então, Matheus, como eu já falei para você, nós suprimos o problema de transporte para os jogadores, as nossas locomoções. Conseguimos trazer muitos funcionários para cá e a gente trouxe também treinador de goleiro de São Paulo. Nós trouxemos muita logística de funcionários aqui que quando nós chegamos aqui estava bem deficitário. Então, hoje, graças a Deus, a KBF está dando um suporte para esses funcionários, pagamento em dia, treinadores a KBF que banca, a rouparia, funcionários de rouparia KBF que banca, massagista, todo mundo aqui na KBF hoje é 100% a KBF que está bancando o nosso pessoal. E sobre essa última resposta que você afirmou, tem mais alguma observação que você deseja fazer? É, Matheus, em cima da sua pergunta sobre os treinadores, até um tempo atrás a gente tinha alguma ajuda de algum diretor aqui, ajudando a gente a sanar algumas contas de funcionários. Mas a partir de agora, desse momento, desse mês, a KBF assumiu 100% todos os pagamentos de todos os funcionários aqui dentro do clube. Um dos pontos-chave aqui, Matheus, que é todo mundo aí que está no futebol, que tem alojamento, CT, enfim, alimentação. Alimentação é um carro-chefe, digamos assim, né? É uma situação financeira que onera muito o cofre do clube, né? Então, o que acontece? Nós temos o Washington Rabelo, né? Que, graças a Deus, ele é uma pessoa que está sempre trazendo aí as doações, né? Que ajuda a suprir as necessidades aqui dos atletas. Muita fruta, muita verdura. Ele consegue aí com os amigos, parceiros. Eu não vou citar nome aqui, mas tem muita empresa que faz as doações aí. E o Washington é aquela pessoa que traz aqui pra gente. E em cima dessa união, a gente consegue dar uma estrutura decente para os jogadores da Napolina. Ok, então você falou dos detalhes que vem realizando, mas em contrapartida, em relação à organização KBF, o que tem ganhado com essa parceria? Fala pra gente. Olha, Matheus, a dinâmica de um clube é muito grande. E a gente percebe que a Napolina é um clube gigante, né? É o maior clube aqui da cidade e tem uma torcida enorme, uma torcida grande. E a base da Napolina, ela pode ser o esteio do clube, ela pode ser o alicerce do clube. Isso aí a gente já tem experiência num clube que a gente trabalha no Brasilis. O Brasilis é um clube que ele não deve um centavo no CNPJ deles lá. É tudo organizado. Então, o que eu aprendi lá, o que eu faço lá, eu quero fazer aqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo jogador de nível, a gente está trazendo jogador de qualidade, jogador que disputou muito campeonato paulista, enfim. Então, tudo isso que a gente está fazendo, que a gente começou em setembro, hoje a KBF está pleiteando uma situação. Eu confio muito no presidente Pedro Canedo, eu tive duas reuniões com ele, expliquei a nova situação, a nova gestão que a KBF quer implantar aqui no clube. E essa gestão, ela está sendo muito bem informada. Nós estamos trazendo as pessoas aqui de nível que vai fazer uma gestão de clube grande, pelo tamanho da torcida Napolina, também do clube. É difícil você hoje, no mercado de futebol, você chegar num clube e a primeira coisa que você faz no clube é você estruturar o clube. Nós não estamos trazendo jogador, nós estamos trazendo ambulância, nós estamos trazendo ônibus, todos os nossos atletas são matriculados via internet, então nós temos uma boa situação em cima de escola. Essa é uma coisa que preocupa muito a gente, está trabalhando com ele de base. Então, se nós já fizemos tudo isso, estamos fazendo, hoje nós estamos renovando a pintura total do CT, renovamos a sala de máquina que deu um raio esses dias, aí queimou tudo, trocamos toda a fiação, a piscina aqui está tudo novinho, tudo sendo reformado, sala de jogos, tudo novo, tudo chegando novo. Mas para isso tem que ter gestão. Nós temos que ser profissionais, certo? Então, aquela velha história, cachorro que tem dois donos passa fome. Então, a reivindicação da KBF é continuar, ajudar mais ainda o clube, igual nós já vemos, ajuda mais a KBF, que é ter uma gestão nossa para dirigir a base. Matheus, uma observação que eu queria deixar claro para a grande torcida da Napolina, os parceiros da Napolina, que a base, a base, a base da Napolina, ela não vai ser terceirizada. Veja bem, nós já estamos aqui desde setembro, entendeu? Se nós tivéssemos alguma má intenção de fazer alguma coisa errada com o nome do clube, ou com a base, ou com os próprios atletas, a gente já teria feito. Então, nós estamos desde setembro já trabalhando, entendeu? E agora que nós estudamos, nós fizemos um estudo, e nós vimos que é viável injetar a estrutura para o clube da Napolina. E quero fazer um convite para toda a torcida, para os parceiros que a gente está aqui, a gente está de portas abertas aqui o dia todo, e quem quiser vir para somar, quiser participar, vir conhecer, conhecer o alojamento, dar uma volta ali, conversar com os meninos, entendeu? E isso é uma coisa para fortalecer o clube, entendeu? E você fortalecendo a base, claro que a KBF também vai ajudar quando chegar a época do profissional, nós vamos estar juntos, 100%, mordendo um alambrado lá junto com a torcida. Então, a torcida pode ficar tranquila. Eu trabalho há sete anos no Brasileiro Futebol Clube, o pessoal pode pesquisar, pode ir lá. Inclusive, estou voltando lá, nós vamos reabrir nosso alojamento a partir de segunda-feira. Tem um pessoal aqui de São Paulo fazendo um estágio aqui com a gente para dar continuidade lá. Então, nós temos nossa página no Facebook, é uma página aberta. Então, quem quiser saber a história, é só ir lá no Facebook, no Instagram, vocês vão ver lá, acho que deve ter uns oito, dez anos a partir, vocês vão ver lá como é o trabalho da KBF. E fala para a gente um detalhe, o seguinte, em relação à parte financeira, qual o objetivo do KBF aqui em relação à Napolina? Como seria isso? Nosso objetivo, Matheus, é vender jogadores. A gente está trazendo um jogador de fora, jogador para completar, mais os jogadores aqui da região, da cidade. Então, o objetivo nosso, juntamente com a Napolina, em cima do contrato que está sendo formalizado, a nossa situação passada para a diretoria é que cada atleta que seja negociado, 50% seria da Napolina e 50% para a KBF. E mesmo a KBF bancando aí praticamente 99% dos gastos aqui dentro do clube. Isso é uma situação honesta e veja você que hoje, tempos atrás, os funcionários queriam sair aqui do clube. Hoje, tem muitos funcionários de clubes aí vindo aqui para a Napolina para se empregar com a gente. Aí você já é um filtro para a gente saber, a gente já está sabendo que o trabalho está sendo bem feito. Graças a Deus, nossos funcionários estão com pagamento em dia e estão aí, esperando que a torcida Napolina, que os dirigentes, que os patrocinadores que quiserem vir conhecer o nosso projeto, a gente está aqui à disposição. Em cima da venda dos jogadores, eu queria lembrar que a gente dividindo os 50%, todos os custos, a logística de custo aqui da Napolina, da base, é mantida pela KBF financeiramente. Então, você vê, hoje a gente está pintando o CT, então, a gente já está renovando uma situação do clube. Então, nós já estamos investindo no clube, mesmo sem ter o contrato, mas o contrato já está sendo viabilizado, eu acredito que mais dois dias a gente vai ter esse contrato assinado. Muito bem, para finalizar, o que você tem a dizer para toda a torcida da Napolina? Muitos questionaram, Matheus, faz essa matéria sobre a questão da base, o que vai acontecer com a base? O que você tem a dizer para aqueles que ainda não te conhecem, não conhecem o trabalho do KBF, da KBF, em relação ao que já faz a Napolina, não o que chegou ontem? Então, para finalizar, o que você tem a dizer, seu recado direto para a torcida rubra? Então, Matheus, é incrível, né? A gente veio de São Paulo e para você ter uma ideia, eu morei no CT, de setembro até uma semana atrás, eu vivi, eu vivo 24 horas dentro do CT, eu sei a necessidade dos atletas, eu sei o que o menino precisa, eu sei na hora que o menino tem um problema, eu sei a necessidade do clube, é dinheiro para cá, é piques para lá, é aquelas coisas que acontecem, cai um raio, queima a bomba, queima o maquinário da piscina, isso aí a gente está preparado, entendeu? Então, a torcida napolina, ela vai ter orgulho da base, porque, quando você trabalha honesto, e você tem uma convivência, e uma organização, tudo dá certo, então, hoje, eu não vou prometer, para a torcida da rubra, mas, a rubra vai ter uma das melhores bases, aqui do estado de Goiás, e de pronto, eu quero que a rubra seja, a melhor base de Anápolis, da cidade de Anápolis, eu vou trabalhar para isso, eu não quero perder, eu quero que o nosso torcedor, tenha orgulho da base, e em cima desse orgulho, desse menino, que vai estar vestindo a camisa da rubra, seja ele de São Paulo, da Bahia, do Acre, quando nós recebemos os meninos do Acre, aqui essa semana, nós queremos vencer, nós queremos ser campeão. E sobre os meninos, da cidade de Anápolis, Cabelo, às vezes, muitas pessoas vêm com os comentários, os meninos da cidade, também vão ser aproveitados, ou não? Olha, Matheus, geralmente, é meio polêmico, quando a gente fala de jogadores da base, jogadores que estão alojados, isso aí sempre teve, sempre vai ter, nós já fizemos aqui, várias peneiras, várias seletivas, nós fizemos aqui em dezembro, fizemos ano passado, fizemos esse ano, então, está sempre aberto, para esses meninos, estão vindo fazer aqui, as suas avaliações, e da semana passada, para cá, o pessoal já está ligando, e eu já estou preparando, para esses meninos da cidade, estarem voltando aqui, para a gente reavaliá-los, então, as portas da Rúbia, está aberta, para jogador da cidade, para jogador da região, para jogadores do estado, o que precisa é ter qualidade, o jogador tendo qualidade, ele tem tudo, ele vai ter tudo aqui dentro do clube, não é só aqui não, hoje, se o jogador não tem qualidade, ele não vai estar apto, a trazer recursos futuros, para o clube, e aqui, a gente tem jogador, de vários estados, e jogador da cidade, aqui participando, se vier algum jogador, na manhã da cidade, e é bom, é top, tem qualidade, ele vai participar, com os que já estão participando, muito obrigado, pela entrevista, eu te agradeço, Matheus, e, está aí, nossas páginas, nas redes sociais, e eu estou aqui, 24 horas, aqui no clube, e eu estou aqui, para receber, toda pessoa, que tiver uma dúvida, a gente está aqui, para estar, recebendo esse pessoal, e mostrando um pouco, do nosso projeto, e trazendo o pessoal, para conhecer aqui o clube. Este é Marcelo Cabef, parceiro e investidor, nas categorias de base, da Associação Atlética, Anabolina.